O LIVRO DE ENOQUE Capítulo 2 ao 5 Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda a coisa carnal e toda a coisa pecaminosa e mundana que foi feita, e cometida contra ele. Citado por Judas, versículo 14, 15 Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam a visão da Terra, e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Eles veem que toda obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a Terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho, e a chuva refrescam-na. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda a folha, para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Novamente eles consideram os dias de verão, que o Sol está sobre a Terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do Sol ardente, enquanto a Terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a Terra ou sobre as rochas em consequência do calor.